oi gente como vão vocês está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal no canal da Deia Pelezinha então gente hoje eu vou mostrar para vocês a minha casa já estamos em construção estão morando só de um cômodo nesse calor gente quero mostrar para vocês tudo 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 é meu canal é recente assim eu tenho poucos inscritos então você que está chegando agora dá um clique lá não dá um like se inscreva no meu canal para me ajudar e ative o sininho de notificações para quando eu enviar um vídeo vocês já ficarem sabendo estou muito feliz que eu já tenho acho que 1.300 inscritos e sem enrolação então vamos lá que eu quero mostrar tudo para vocês beijo gente é eu fiz fiz um pouquinho de feijão com linguiça sei que está muito calor para comer feijão tipo feijoada né mas me deu vontade eu fiz um pouquinho fiz um pouquinho de carne arroz e aqui é salchicha que a iluá quis comer salchicha isso acabou aí eu fui aí agora vou almoçar um pouquinho enquanto meu marido chega aí eu vou comer um pouquinho e quando ele chegar ele foi lá comprar umas buchas para colocar o armário gente olha que eu tô aqui ó gente olha aqui ó gente olha eu comprei esse negócio não pode brincar com isso então aí eu vou comer um pouquinho agora o reginaldo chegou mamário chegou aí ele comprou essas brocas essas buchas para colocar o armário olha aqui E aí, pessoal? Aí, Lu, tá enchendo só dele. Aí, ele comprou essas buchas e aproveitou e passou na feira e comprou essas frutas, essas frutas aqui. Comprou essas frutas, essa abóbora cabochão, que a gente adora colocar na carne, sopinha, né? Essa uva aqui também. Laranja, um pouquinho de laranja. Laranja, limão, cebola, manga e abacaxi. Aí, esse morango, olha. Tá até bonito o morango. Aí, eu vou mostrar pra vocês a minha casa, o jeito que tá nessa luz aqui, ó. Estamos morando aqui, ó, num cômodo só, por enquanto. Porque a gente tá querendo aumentar a casa. Aí, aqui é a nossa cozinha, tá vendo? E a gente tá dormindo na cozinha, ó. A cama tá aqui, geladeira, olha. Geladeira e TV. Antes, era aqui, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o banheiro. Olha, o banheiro nosso. Aí, abre essa porta. Aqui era o quarto, tá vendo? Ó, o guarda-roupa tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente... Aqui, abrimos uma porta. Olha ali. Tá vendo a porta? Aí, não tinha essa porta. Abrimos essa porta, porque tem um cômodo. Porque ali tem um cômodo. Ali tem um cômodo. E a gente abriu essa porta. Não tinha essa porta. Aí, a gente abriu. E aqui, fizemos a cozinha, olha. Que legal. O maldito pintou. Tem essa mesinha aqui, ó. Só tem essa mesinha. Mas, fé em Deus, vocês vão ter uma mesa maior. Ó, pintou. Ficou tudo branquinho, ó. Ó, o piso. Aí, aqui vai ser a cozinha da gente, ó. Aqui, ó. Vamos colocar a pia. Tá vendo? Ali sai pra fora, tá vendo? Olha. Cozinha vai ficar aqui. Aí, aqui é a porta, olha. Ó, pra onde sai. Para a área. Tá vendo? Tá uma bagunça. Por causa que... As coisas colocamos aqui fora, porque não cabe lá dentro. Aí, tá o sofá aqui pra fora. A cama do meu filho. E... Ó lá. Tem a área ali fora. Ó, os brinquedos da Ilô, tudo ali fora. Tá uma bagunça. O quintal tá cheio de folha. Por causa do tempo. Tá um tempo seco, né? O tempo tá bem seco, ó. Tá bem calor mesmo. Muito calor. Previsão de chuva, ó. Só, acho que semana que vem. Tá com muitas queimadas aqui. Meu nariz tá daquele jeito, sabe? Tá ardendo. Aí, onde vocês moram, tá tendo muita queimada? Pois aqui, tá tendo muita. Ó, lá vem algumas roupas também. Olha. Algumas roupas. Tô batendo ainda. Olha, tem essa porta aqui também. A gente vai... Aí entra... Aí entra... E sai aqui na cozinha, que é... Que vai ser o nosso quarto. Aí, a gente vamos... Vamos, é... Vamos dar continuidade aqui. Aí, o Reginaldo vai tirar o armário. Esse armário aqui. E vai colocar lá na cozinha que eu mostrei pra vocês. Aí, vamos ver como vai ficar, né? Tomara que fique legal. E aí, então, a gente vai... Vai dar continuidade e eu vou mostrando os vídeos pra vocês, tá? Como vai ficar. Aí, vocês que ainda não me seguem, vai lá, dá um clique, dá um like, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra quando eu enviar um vídeo vocês já ficarem sabendo. Gente, olha lá, ele tá almoçando, meu marido, tadinho. Olha, cansado. Nossa, o moço tá vermelho. É o sol. Como, gostou da comida? Hum, tá uma delícia. Hum, tá uma delícia. Olha, gente, como ficou a cozinha. Demorou, mas terminamos. Vou ligar a luz aqui pra vocês verem melhor. Olha. Olha só. Colocamos o armário ali, olha. Tá vendo? A Elô tá ali sentada. A luzinha é nossa. O ventilador tá ali porque tá muito calor, muito calor. Ô, gente. Ó, sabia que nós temos um ventilador? Olha ali. É. Aí, colocamos a geladeira ali, fogão, aqui. E a nossa pia aqui. Tá com paninho aqui, mas logo nós vamos ter um gabinetinho novo. Coloquei o tapetinho, olha. Gente. Tá vendo? E a porta que abrimos ficou ali, olha lá. Que vai ter acesso com a sala. Vou fazer o vídeo. Mais um vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer. Mostrando a minha casa toda. Não é grande assim, né? Agora tem três cômodos. No banheiro. Ah, eu quero fazer o vídeo mostrando tudo. Tudo pela minha casa. Olha. Ficou bonitinha, né, gente? Aí vocês falem nos comentários o que você achou. Se eu devo mudar alguma coisa. Tá? Coloquei o fogão aqui. Mas dá uma louca em mim. Eu coloco ali do lado da pia. Mas agora eu coloquei aqui. Coloquei no tapetinho. No chão. Ficou legal, né, gente? Se vocês gostaram do vídeo. Dê um like. Comenta aí se vocês gostaram. Compartilha. Pra ajudar a Deinha aqui. Um beijo pra todos. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau.